Epidemia é uma doença de rápida disseminação, que atinge um grande número de pessoas da população em um local e em curto período de tempo. Já a pandemia é uma epidemia de doença infecciosa que se espalha entre a população localizada numa grande região, como por exemplo um continente ou mesmo o planeta, como agora estamos vendo no caso do coronavírus. Como os seres humanos se espalharam pelo mundo todo, o mesmo aconteceu com as doenças infecciosas. Mesmo com todos os desenvolvimentos científicos da era moderna, o mundo já passou por muitas epidemias, muitas pandemias na sua história, como a peste negra, a gripe espanhola, a infecção por HIV, também é considerada uma pandemia, tá? No mundo todo estima-se que já matou entre 25 e 35 milhões de pessoas, aqui a gente vê a proporção nesse gráfico. E mesmo com todos os desenvolvimentos científicos da era moderna, os surtos vão ser quase constantes. Embora nem todos vão atingir um nível de pandemia como o coronavírus. O que a gente espera é que quando uma epidemia, uma pandemia aconteça, não morram tantas pessoas. Hoje vivemos uma época ímpar em termos de conhecimentos e tecnologia. Mesmo assim, as ferramentas disponíveis não estão distribuídas de forma igualitária ao redor do mundo. A capacidade de um país de responder a uma pandemia depende de seis fatores. A prevenção da situação de emergência, e por isso nós temos que ficar em casa. A detecção e comunicação de cada caso novo. Uma resposta rápida para a atenuação da propagação do agente patogênico. Um sistema de saúde robusto que consiga tratar os doentes e também proteger os profissionais de saúde que estão prestando cuidados nesses serviços. A conformidade e adesão às normas e orientações globais. Hoje, presidentes do mundo todo estão se posicionando para que a população fique em casa. Infelizmente, o presidente no Brasil não está seguindo essas normas internacionais. E o sexto fator é justamente a redução do ambiente de risco e da vulnerabilidade do país. A partir desses seis fatores, se compõe o índice global de segurança em saúde. Infelizmente, a maior parte dos sistemas de saúde no mundo inteiro são fracos e não estão preparados para esses novos surtos de doença. No geral, os rankings dos países mostram uma visão angustiante, com pontuação média de 40,2 em uma escala de 100. Os países com classificação mais alta no índice global de segurança em saúde são Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Austrália, Canadá, Tailândia, Suécia, Dinamarca, Coreia do Sul e Finlândia. Portugal está na posição 20 entre 195 países, com 60,3 pontos. E o Brasil está na posição 22, com 59,7 pontos em 100. Mas isso não significa que a doença vai ser bem controlada, principalmente se informações errôneas ficarem sendo veiculadas, fake news, ou se o poder público estiver atrapalhando, falando para as pessoas irem para a rua. O coronavírus é muito mais do que uma gripezinha. E uma população despreparada faz com que novos surtos continuem aparecendo. Contribuem para esses surtos as mudanças climáticas, a urbanização, os deslocamentos entre países, a superpopulação, as guerras, as migrações. E com o coronavírus, fomos relembrados que o que é problema de um é problema de todo mundo. Aqui, mais do que nunca, o investimento em pesquisa é fundamental, assim como o estímulo a parcerias mundiais na área de saúde. Para ajudarmos os profissionais de saúde que estão nos hospitais se desdobrando em mil, para tentar conter o problema e para tentar salvar vidas, nós precisamos ficar em casa. Quanto mais nós formos expostos, maior será o risco de transmissão. E as formas de exposição são o ar, porque as gotas de saliva com o vírus, que saem no espirro, na tosse, no catarro, na fala das pessoas, podem entrar em contato com as suas mucosas, com boca, olhos, nariz, e aí ocorre infecção. O vírus também é transmitido por contato, beijo, aperto de mão, abraço, ou pelo contato também com superfícies não higienizadas, como o telefone celular, as maçanetas das portas, o corrimão, botões, campainha, teclado e transporte público. Então, se você tem uma empregada em casa, uma diarista em casa, ela é considerada vulnerável se ela vem num transporte público lotado. Deixe ela em casa, continue pagando o salário, depois vocês veem como que fica essa reposição. Você pode aproveitar a sua quarentena para colocar o seu sono em dia. Muita gente acha que não tem problema de ficar com sono atrasado, ou passar uma noite sem dormir. Mas, sem descanso, acontecem mais acidentes, a pressão sanguínea aumenta, a queda da imunidade, que é o que nós não queremos nesse momento, e o risco de doenças crônicas, diabetes, doença cardiovascular, obesidade também aumenta. Um estudo feito em 12 países mostrou que até 40% dos adultos dormem menos do que precisam. Só que o sono é necessário tanto para a sua saúde física quanto mental. A privação de sono tem um efeito semelhante à intoxicação por álcool, a memória falha, a irritabilidade aumenta, os comportamentos tornam-se mais impulsivos, menos pensados, e o risco de psicose, de câncer também aumenta junto. Então, aproveite a quarentena gerada pela luta contra o coronavírus e vá para a cama mais cedo. Dê tempo para o seu corpo metabolizar todo o estresse, e com isso você sentirá mais vitalidade, mais clareza mental. Claro, se não estiver conseguindo dormir, adote outras estratégias, desligue o celular, não leia tantas notícias, pratique yoga, medite, se precisar de ajuda, contrate um psicólogo que atenda online. E algumas mães me mandaram mensagem perguntando se podem amamentar, e sim, podem amamentar, mesmo que estejam com suspeita de coronavírus. Um número especial da revista Lancet, uma das mais prestigiadas do mundo na área de saúde, publicou estudos mostrando que mulheres com bebês devem continuar amamentando, e mesmo aquelas com pneumonia causada pelo coronavírus, não passam o vírus pelo leite materno. As gestantes após o parto não têm vírus no líquido amniótico, não têm vírus no sangue do cordão umbilical, e nem na orofaringe do bebê. Portanto, até o momento, não há documentação de transmissão vertical de mãe para filho durante a gestação, nem no período neonatal pela amamentação. Para as mães infectadas ou com suspeita de infecção pelo coronavírus, as medidas preventivas para continuar amamentando são lavar as mãos antes de tocar o bebê na hora da mamada, e usar uma máscara facial durante a amamentação. Se a mãe estiver muito estressada ou não se sentir à vontade para amamentar diretamente a criança com medo de transmitir a infecção, a opção é extrair o leite manualmente ou usando bombas de extração láctea, fazendo, claro, a higiene adequada dessa bombinha, e aí um cuidador saudável, que pode ser o pai, pode ser uma avó, vai oferecer o leite ao bebê no copinho, em uma xícara ou na colher.